Mais pra trás Ficotou e pendurou e patiou Olá rapaziada Hoje eu vou empinar minha navezinha aqui Esse aqui é pequeno né nego Isso é pequenininho Meu irmãozão Estamos juntos Esse aqui é meu irmão dos gigantes Vamos subir hoje aqui Esse aqui é o que meu irmãozão Tá 9 metros né 7 e meio Nossa Ô louco mano Tá fazendo uma regaça Nossa Tá com pipa transparente Olha o cara vindo arrastando lá Olha lá vai suspender o branquinho Já aproxou ali Olha lá voltou Já era Já aproxou o pretinho Passou o pretinho lá em cima Olha lá passou mesmo Max Bom dia Bom dia Bom dia meu nego Bom dia meu amigo E aí Maxinho Bora meu nego Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia pra nós Bom dia pra nós Bom dia pra nós Tecnologia dos deuses Bom dia pra nós Meu parceiro Amor Meu irmãozão Tecnológico do mundo da arte Não pode acabar Tá ligado Vamos que vamos Colocar a nave que meu parceiro Frajola me deu de presente Não O Frajola eu não tomei o pá Que ele cortou 15 beijos É nojento É nojento No JH Vamos que vamos Tio Bom te ver de volta Tio Tá na área hein Bora Vamos dar um salve Pra rapaziada E aí Bini Bora Vamos que vamos Vou subir a minha nave Aqui ó De 8 metrinhos Meleu Rapaziada em peso Bora Bora Carinho Rubinho O monstro Bom dia Bom dia Vamos Vamos Bora Colocar mais uma nave Pro alto E aí Passar fogo No inimigo Bom dia Meu irmão E aí meu irmão É nóis Bom dia Bom dia Rapaziada Já em rosco E aí Já cortei E quase cortou A cerca E aí meu irmão Formeiros Vou falar igual Um parceiro meu Fala O cara passou fogo Ninho que eu nem vi Então eu tô igual Meu 1,50 foi igual Vamos ver 1,30 Onde você tava mesmo hoje? Rosárias Tá até perdido Bora que bora Tem alguém que tá triste Ali do outro lado Bom dia Bom dia Bom dia Rapaziadinha Bom dia Meu parceiro Como você tá? Cadê as naves? Vai subir não? Não Tá triste Meu bebê Acabou Acabou Passei fogo Ele estoura É o muro Bom dia Bom dia Tudo bem? Tudo bom? Vai subir a nave? Daqui a pouco vai subir Aí sim Tudo bem? Bom dia Bom dia Bom dia Seus lindos Bom dia Todo mundo do canal Beijão no coração Tem pipa lá pra mim De 1,30 Ah Para Para bracinho Salva eu Ah Eu já empinei tudo já Foi tudo Vai saber né Quem não chora Ô Louco Só assim Pra encontrar os caras Hein Ô palpite boa Aí mano Caramba Quanto tempo E aí Que que aconteceu Que vocês estão sumidos Aí mano Tá louco Beleza mano Bom dia É nóis Meu irmão Marcha Agora vai começar Hein rapaziada Bora 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 Vamos ver Os caras já subindo E agora Vou meter Marcha Subi agora 1,30 Rapaziada Bora Ó o Rubinho já Eita Foguete Bora rapaziada Olha o Pipe Olha o Pipe A tecnologia Segura Vitão A tecnologia do Madruga Agora vai hein Bora Já preparando a nave Chegou agora o A turma do Jereco Alerguinho E aí gatão É nóis Vai subir aí Racionais MCs É nóis Tá na mão Não Esse nóis ganhou Agradecer meu irmãozão Ó Malvadão Zero e dezessete Tamo junto Tamo junto irmão Vai subir agora hein Marcha Bora É nóis Rubinho Racionais MCs na área Vai subir hein Bora LC Não acredito mano Já tá feita Você fez uma rabiola Na hora mano Mano Você é demais Você é louco Ô Carlinho O cara desenrolou Uma rabiola agora Tá vendo E você tá chateado Com a família de Adela Porque do resto Não O LC é meu irmão Você não Tá vendo aí Você Você era meu irmão Agora eu tô meio que voltando Você tá voltando Mas tá vendo O LC tá pra representar aí LC Você é louco Já fez a rabiolona É nóis E bora subir a nave Agora mano Você é louco Olha aí Olha a árvore Olha a árvore Olha o raião Olha a árvore Olha a árvore O que? O que? Bora 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 Bons subir Racionais aí Do meu irmãozão Malvadão Aí ó Ele aí ó Rapaziada Zero e dezessete Embaixo Não sei onde você corta Volta puxando que você corta Ele afrouçou Puxa o seu Puxa o seu Que você corta Ele afrouçou Esse bracinho de cataruga Sua linha caiu na minha Ó Caiu Caiu Olha isso Olha isso Pra favor Olha aí O cara passou ele Com outra parada Tá vindo pra frente Tá por aqui Foi cheião Rapaziada Mais uma Navezona 1 em 30 Ganhei do meu irmãozão Aí Malvadão Dos caras do São José do Rio Preto Então vai subir aí Tá aqui ó Malvadão Rapaziada São José do Rio Preto 1 em 30 Bora aí Então se prepara Que a pancada vai ser forte Acompanha Vai pra trás 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 Ó a formiga Ó a formiga Ó o roxo Formiga Ó o roxo Formiga Ó o que vai vir lá Ó o carro Vai ter que dar uma passagem aí pro pessoal Da hora meu parceirão Fui na paz E aí gatão Olha os caras de açúcar Fui errou no fórum Fui errou no fórum Fui errou no fórum Ele ganhou Fui errou Vamos tirar o outro Não vai estar cortando ninguém não Só o vento Olha os caras que ele foi Tem o carro que o seu reto não morrer Igual eu subindo ali O Márcio é o fórum Olha a força Olha o carro Olha a força É o fórum Não Márcio Não 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 é tecnológico. Vai cortar a envergação. Vai cortar a envergação. O cara tá na mão aqui! Vem, vem! Onde você vai? Tá bom aliado. O cara tem que passar aí! Cadê o vermelho? A minha linha! Cadê o negão? Meu aliado! Olha aí, filho! Vem pra cá! Tchau, Felipe! Não tá vendo seu fico! Não tá vendo seu fico! Não tá vendo seu fico! Vem pra trás! Pelo menos... Cê põe pra mim! É que você põe pra cá! Eu pegou! Eu pegou! Ae, ó... Puxa ele! Puxa ele! Vitor, siga aí! Eu vou quebrar a linha, mano. Eu vou quebrar a linha e deixar ir embora. Tá acabando com o dedo, velho. Tá gravando, irmão? Olha lá, olha lá, bagaceira. Aí, vai, desce agora. Fazendo rodar pra descer, retalho. Aí, puxa a bola pra descer. Vai. Vai agora. Vai. Para a mão pra descer. Para a mão pra descer. Para a mão pra descer. Tá perto ainda. Tem que descer ele. É. O dedo é que eu meto baixo. É, para a mão pra descer. Agora, vai, para. Pegou. Pegou, não. Pegou, não. Tem umas 3km de altura o seu ainda. Pra quem der rodada, você para a mão pra descer. Agora, vai. 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 Agora. Vai. Vai. Continua, continua que ele vai baixar, continua. Fala, vai! Fica ligado! Filipe, já tem chave da rentilha comigo! Não dá nem lugar, Filipe! Fala! Toma! 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 Pegou não, pegou não! Pegou não! Vem em mim, pai! Vem em mim! Caraca! Tomei! Graças a Deus! Tomei! Graças a Deus! Tomei em mim! Tomei em mim! Tomei em mim, tomei em mim! Tomei em mim! Vai bastante tempo para o Pacheco Olha o menor ali em cima Olha o menor ali em cima Olha o Pacheco Olha o Pacheco Olha o Pacheco Parece que vai ser bem ruim Eu acho que está morto Solta o Pacheco Fala Homem! Passou! O que é isso? 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 Olha a loucura Nossa Ainda levou de cima ainda Cortou Preto tomou Outra parou Foi Agora o solarzinho foi O solzão estralou O ventinho deu uma parada Olha a rapaziada aí Só na resenha Calorizão Agora é a hora, Carinho Vamos tacar e agora Agora é a hora boa A hora boa E esse fogo de índio aqui? O cara então na sua casa pegou um azeite de 53 reais Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha, os caras queriam acender com azeite, mano, ia na sua casa, hein? A Andreia veio aqui e falou, esse azeite não, que ela come com bacalhau Bora, 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 pressão total fio 10 fio 10 bora rapaziada calorzão ventão aqui na frente com a tira, marcha bora só tio voltou, a mulher liberou do cativeiro tio ô glória ela não vai, eu falo vou amém senhor marcha dois pipinhas que sobrou no alto será que vai virar ó picotou e pendurou e patiou e moeu rapaziada olha isso olha olha que o cara fez lá irmão nossa senhora cortou, aparou no gogó e patiou cê é doido olha macha agora vai solzão o que sobrou tá no relo macha formigues bora, vamos ver vamos ver vai atrás vai atrás será que vai pegar? vamos ver vamos ver vamos ver se eles vão trazer rapaziada agora vai mano saiu a linguiça ó ô mano eu trouxe meu prato aqui ó é pequeno carai Felipe ó o prato lá ah mano tô com fome mano tô com fome bora 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 agora vai hein ó agora é hora da xipa é a xipa é a xipa nossa mano quem fez esse arroz aí tá gravado que fui eu e o Alan não foi o André quem fez foi eu e o Alan sério mesmo? sério ópa tá na mão tá na mão ópa tá na mão aqui ó aqui ó calma aí ó tá na mão tá aqui ó não foi o André que fez o arroz tá gravado quem fez fui eu não foi calma aí calma aí calma aí tá aí tá aí tá aí bora 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 arrozinho arrozinho não foi ela não foi o André que foi ele arroz de carreteiro é arroz de carreteiro ae arroz de carreteiro mano top top mano aí irmão vai lá aí ó aí ó peraí vem pai aqui ó aí ó aí ae irmão mais uma mais uma mais uma que o pai aqui tá precisando de merenda não 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 aí tá bom tá bom tá bom tá bom aí agora vou na linguiça rapaziada Deus abençoe isso vai ser uma linguiça pra cada agora aqui ó calma aí tu já vai sair já aí ó calma aí rapaziada tá saindo agora o rango bora 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 a carretilha sentado sentado no chão aí ó ó ó um rango um rango um rango o rango só na linguiça ó 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 tecnicia tecnicia ó tecnicia da mesa de rua rapaz bora tecnicia cê viram cê viram que o banho dois metros subindo da lagoada tudo bora ele subiu mano eu tava lá na hora ó ó mano bora